Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like, sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscreva no canal, ativando o sininho Bora começar os temas do vídeo de hoje Falando sobre o Man's Physique brasileiro, o Diogo Montenegro O Diogão, que em suas redes sociais postou essas imagens do seu físico atual E destacou que foram as primeiras imagens reenviadas para o seu coach este ano Ele que fez um período de descanso e agora vai pisar no acelerador Rumo ao Arnold Classic Ohio e o Arnold Classic Reino Unido Onde ele chega como um dos favoritos ao título em ambos os eventos Bora ficar de olho nas próximas atualizações do Diogo em ambos os campeonatos Música Ainda falando sobre atletas da categoria Man's Physique Agora nós vamos falar sobre o Kaique Pro O Kaique apareceu recentemente fazendo um treinão de perna E essas imagens chamaram a atenção do público A página Físico Turismo News Online fez um post destacando as pernas do Kaique E perguntando se ele teria as melhores pernas entre todos os Man's Physiques do mundo Como vocês sabem, o Kaique é um cara que gosta bastante de treinar perna E até por isso, muita gente sempre pede para ele migrar para a Class Physique Mas ele sempre diz que seu objetivo é ser um Man's Physique completo E por isso, treina pernas muito bem Diferentemente de outros atletas da categoria Mas e aí amigos, quais são suas expectativas para o Kaique Pro em 2024? Acham que ele vai voltar ao mais alto nível da categoria Man's Physique lá no Olímpia? Ele que já foi duas vezes top 6 Olímpia na categoria Mas em 2023, acabou ficando apenas na 12ª colocação Saindo da Man's Physique e agora falando sobre a Classic Se liguem nesse post que nós fizemos recentemente Com as evoluções do Ramon e do Sebum em um ano Que viralizaram na mídia gringa recentemente E que nós repostamos também lá no nosso Instagram Acima, temos a evolução do Sebum de 2019 para 2020 Embaixo, a evolução do Ramon de 2022 para 2023 E nós perguntamos para a galera Quem evoluiu mais neste período de um ano? Uma coisa não dá para negar Foram duas evoluções impressionantes para o período de um ano Talvez essa comparação não valorizou tanto a evolução do Ramon Mas eu acredito que a evolução que ele teve nas costas Foi realmente similar à que o Sebum teve de 2019 para 2020 Mas na mente do público Essa evolução do Chris de 2019 para 2020 Foi levemente superior Mas e para vocês aqui do YouTube Quem vocês acham que evoluiu mais? Sebum de 2019 para 2020 Ou Ramon de 2022 para 2023 Comentem aí Amigos, e bora finalizar os temas do vídeo de hoje Falando sobre o Horse e o Brandão Recentemente o Bad Boy no Monstercast Diz que ainda não dá para comparar o Brandão com o Horse Porque o Horse ainda está a alguns degraus abaixo E o Horse respondeu sobre isso nas redes sociais dele Confira aí o que o Horse falou E depois a opinião do Bad Boy sobre o assunto Tudo bom? Agora que eu estou entendendo a polêmica aqui Eu postei um vídeo hoje mais cedo E aí recebeu uns comentários estranhos e tal Aí depois que eu fui ver Me mandaram Que o Bad Boy tinha dado uma opinião lá no Monstercast e tal Sobre mim, sobre o Rafa Gente, esclarecendo para vocês O Bad Boy é meu amigo O Superman e o Ed são meus amigos Eles podem falar o que eles quiserem O Brandão é meu melhor amigo Então, está fora de cogitação essa treta Não tem treta nenhuma Está de boa Meu objetivo, o objetivo do Brandão É representar o Brasil da melhor maneira Óbvio Todos nós queremos ganhar em primeiro lugar Em qualquer competição que a gente vai Meu objetivo é estar entre os melhores do mundo E eu já estou conseguindo isso Com meu primeiro ano de competição no profissional, certo? Venci o Top 12, um ex-top 6 na minha primeira competição E fui convidado para o Arnold Ohio Segundo maior evento do mundo Com os melhores atletas do mundo Na minha segunda competição Então é isso Esses dias compararam o Rafa e o Horst Num site maromba Com todo respeito aos dois Não tem comparação ainda, velho Não dá De frente e de lado é uma coisa De costa vira É a mesma coisa de um atleta profissional É um amador mesmo Tá ligado? Você consegue Igual você falou Pô, rapaz, é bem pra caramba Você consegue ludibriar Mas ao ponto de ganhar Se vocês não perceberam Olha as fotos de duplo bíceps de frente do Horst Não sei se foi a cintura Que alargou um pouco Ou as costas que diminuiu Não está tão bonito Igual era quando ele era menor Mas é porque não tem nem como, né, Bede? Porque se ele precisar com 100kg, né? Tudo bem, mas ele está perdendo a expansão E é igual Você está ficando mais quadrado Não está tendo o V-tape lá Mesmo naquela foto pós-campeonato lá Que ele estava bem pra caramba Eu não Eu, sinceramente Você acha mesmo que no... Ainda não Ainda não? Ainda não Ele começou faz um ano Se preparar de verdade Ele virou a chave faz pouco tempo Faz um ano A gente estava no campeonato ainda Eu e minha mulher Que foi em Campinas Quando ele perdeu pro Bruno Se eu não me engano Sim Que ele falou que agora Ele ia virar atleta de verdade Faz um ano e meio No máximo Vai chegar? Vai porque também é novo pra caramba E tem condição Tem Só que não dá pra comparar ele Com o Rafael Brandão, cara É, eu acho que agora... O site maromba é muito da hora Só que os caras ficam fazendo Umas comparações Que não tem como, cara Eu acho que pra comparar o Rossi Com o Rafael também Acho que não cabe no momento Pode até ser que o Rossi Fique melhor colocado Que o Rafael E o Arnold Classic aí Que eles vão disputar Mas eu acho que... Ali vai dar pra ver nem Tá na mesma prateleira Eu acho que ainda não Tá na mesma prateleira Com todo respeito ao Rossi Cara, com todo respeito A todo mundo Sem faltar respeito A ninguém Tem coisa que não tem comparação Cara, ainda Eu acho que ainda não O Rafa não erra A única coisa que acontece Com o Rafa Que às vezes atrasa ele É esses probleminhas de saúde Que tem, cara É um não sei o que É um não sei o que Que tira um pouco do pé Você vê que tá todo mundo aqui Não para Só que, velho Não dá pra comparar com o Rafa Ainda Ainda Nem um Open brasileiro Dá pra comparar com o Rafa Também acho No 100% de cada um Sim, sim No 100% de cada um Não dá Não dá ainda Não dá Não dá ainda Ainda O que aconteceu No Arnold Classic Brasil Que o Boff bateu de frente Que o Rafa realmente subiu muito Sim, muito defasado Do que ele é acostumado a trazer Cara, ele não trouxe Muita definição Ele tava Ele tava Nada com coisa nenhuma Só que foi suficiente Pra ganhar Foi, foi suficiente Porque ainda é o Rafa Tá ligado? É isso Ainda pesa isso Ainda não Pesa pra caramba isso O Felipe pergunta assim, ó Dado o line-up Anunciado para o Arnold Qual seria o top 5 Na ordem pra você, velho? Open Deixa eu só pegar os atletas aqui Pra gente não esquecer de nenhum Eu nem sei quem que foi Deixa eu ver Ó Tem aí, moleque? Tem mais Acho que esse é Teve alguém que caiu Mas acho que não é nenhum Nenhum dos relevantes Mais relevantes, não Esse aí? É, Rádio Chopin Justin Rodrigues É, Rádio Chopin